Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre um tema bastante intenso dentro da perspectiva do Ayurveda que é a rotina adequada em relação à menstruação e a rotina adequada em relação à sexualidade, que são temas, digamos, quentes, vermelhos. Então, para o Ayurveda, quando a mulher está no período menstrual, é um período de desgaste fisiológico, é um período onde ela está sangrando e nesse período o corpo tem menos capacidade de gerar energia para outras coisas. Isso envolve um aprendizado no Ayurveda de que a mulher, do ponto de vista do corpo, não é que nem o homem. Então, quando ela está menstruando, é adequado dentro da visão ayurvédica que ela tenha tempo, se ela sentir que a energia dela está mais fraca, para ficar mais quieta, para ficar fazendo menos atividade física, para ficar fazendo menos atividade doméstica, para não estar tendo que ter relação sexual. Porque dentro da perspectiva do Ayurveda, esse é um momento onde o corpo fecha para balanço, para fazer uma faxina interna e tudo que tem de vata, pita e capa perturbado, ser jogado para dentro do sangue que está sendo menstruado e ser varrido para fora. Se você está com energia para fazer as coisas, vá lá, mas perceba que provavelmente não vai ser o mesmo nível de energia. O corpo, ele fica com a agenda ocupada com a menstruação, então ele fica com menos, digamos, energética disponível para outras coisas, inclusive para o sexo, que é um tema que a gente vai falar já já. Mas esse é um dos temas centrais de uma das sessões do Ashwini, que é o Ayurveda hacia dentro, para a mulher ter o direito de se sentir e se respeitar enquanto mulher, e não exatamente enquanto uma mulher que tem que ser que nem um homem para ser respeitada por uma sociedade de mulheres vestindo terno e gravata. Bom, passado esse tema, o tema da sexualidade no Ayurveda é um tema onde existe uma versão um pouco menos macho-man do que a nossa cultura ocidental. Dentro do Ayurveda, o tema da ejaculação tem toda uma importância grande, mas de um ponto de vista bem simples e bem básico, sempre que o homem, seja a pessoa heterossexual ou homossexual, sempre que for haver o ato sexual no corpo de um homem, a ereção ela deve ser firme o suficiente para depois de ejacular ainda ter o pênis ereto. firme, forte. Isso é um sinal de que você estava com bastante odias e você estava com bastante chucra, você estava com bastante capacidade de doar a sua vida em prol de uma outra vida e você estava com bastante reserva de energia para tanto. Mas no caso da mulher, independente se a relação é homo ou heterossexual ou o que seja, ter um alto grau de lubrificação a ponto de que fique empapada a vagina de secreção. Se essas duas condições estão acontecendo, existe um alto grau de que depois da relação sexual exista prazer, exista contentamento, exista bem estar e que principalmente isso não esteja destruindo o seu corpo. Porque, pro Ayurveda, o ato sexual é como a cobertura do bolo. Ele tem que estar, digamos assim, um bolo com cobertura. Não pode ser só um bolo sem cobertura. Não é qualquer hora que, na perspectiva do Ayurveda, ter relação sexual vai te ajudar. Muitas vezes, se você está com o teu corpo fraco e se você está sem, digamos assim, esse excesso, essa abundância de energia para jorrar para fora, se você jorrar para fora, um sêmen ou o que seja, aquilo vai estar consumindo a tua saúde. Mas tudo bem. Isso é um tema que a gente aborda melhor no Ayurveda. É um tema muito importante para os nossos dias atuais, onde as pessoas acreditam que tem que ter três relações, cinco relações, dez relações por semana. e isso ajuda a gente no sentido de cuidar melhor da nossa saúde e evitar a gente ficar com a infecção urinária, cistite, candidíase e outros tipos de doença venérea também. Ok? É isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo. Thanks for watching. Namaste.